Olá, segue botes, eu sou a Tartinha, mais nova blogueirinha aqui do Projeto Botes. Calma, Tartinha, calma um pouquinho, mas devagar. Olá, segue botes. Não, devagar assim, Tartinha, um pouquinho mais rápido. Olá, segue botes. Perfeito, Tartinha, continue. Eu sou a Tartinha, isso mesmo que vocês ouviram, Tartinha. Eu sou a mais nova blogueirinha aqui do Projeto Botos Cinza. E a história do meu nome eu conto já já. Eu moro aqui no Lagamar faz um tempão e conheço quase tudo e todos. Aliás, eu sou a amiga do Zinho e da turma inteirinha. Tem o meu amigo Guaxi, a minha amiga Sussa, a Pitanga, o Moculé, a Maria Farinha e o Zé Farofa, o Japa, o Tico e a Tica. Ah, também tem o meu amigo Juanito e o Moculé. Minha comida preferida é Tartinha. E eu adoro pescar. Me divirto muito com os outros botos daqui. O que eu mais gosto de fazer é brincar com os meus amigos e curtir a praia do Pererinha. A cor que eu mais gosto é rosa, porque é a cor da minha barriguinha. Mas eu também gosto muito de cinza. Acho que já deu para perceber que eu adoro falar, né? E eu amo contar muitas histórias. Ah, eu não contei porque o meu nome é Tartinha. Mas isso é uma longa história. Meu bunge! Que barulho foi esse? Acho que vem armando uma trovoada por aí. Vou ter que sair nadando. A história do meu nome eu conto na próxima. Tchau! 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 Tchau!